Música Grão de final da BDA 211 Estou prevendo que está acabando esses momentos aqui Em breve estaremos na praça, mano Não vai demorar muito, mas cara Chobra da energia, vai com nós Desenparei o começo Vem, 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 é no pano, é no pano, hein Vem, é um beat que não vem, desgraça Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap O beat dropa, você tá ligado, mano Porque você é babaca Sinceramente o beat dropa, eu atropelo Então já anota a placa Esse é o Kawan Olha parceiro aqui nessa sessão Eu me inspirei em você nas antigas E hoje eu mato minha inspiração Olha aqui, eu não sou o fã do John Lennon Por isso, mano, que você sai correndo Eu não sou fã do John Lennon Mas hoje eu vou ver esse John correndo Não, você tá subindo Eu não sou o parceiro Essa aqui é a cena Por isso mesmo que você some Tá ligado que eu tô na altura E você vai voar alto, vai baixo Que nem um drone Vai matar sua inspiração, parça Pode crer O problema é só seu Quem vai ficar sem é você Você tá ligado, mano? Vou seguindo agora assim Vai fazer minha rima Querendo rima até o fim Tá ligado, meu parça Eu falo, eu curto o beat Mas não sou o John Lennon Eu sou o cara que procura cultura Não, eu sou tipo o sol John Lennon Mostra o nome pra você Eu faço minha rima O que que tá tendo? De tudo que eu fiz na minha vida Se procurar tudo, nada me arrependo É, aí eu mato minha inspiração Me inspiro em mim E eu mesmo faço É, Beatles, tipo Ei, Judy, ei, Judy Alguém ajude esse cabaço Olha, parceiro Tá ligado, eu rumo desde sempre Porque eu me inspirei em você Mas eu faço style desde antes do vento Se anota a placa Se quiser me procurar Te mando o zap Falou, ei, Judy E depois só vai gritar Help! Eu vou seguindo Não entendo Essa excelência, Jão Eu vou mostrando Já mostrando Que isso é vacilão Grito help Tipo ajuda Em cima da batida As três maria Ei, socorro Eu dou um salve Pra minha maria parecida Tá suave, parceiro Então é semelha Por isso que você ramela Fazer de três maria Tem uma maria Só perde um e coloca com panela Eu faço a minha rima Eu mostro que as quebradas Unidas é mais forte A minha constelação É cruzeiro de sul a norte Eu mostro aqui pra você Que o bagulho é louco E a rima é forte Batalha sempre foi a competência Misturou a inteligência Nunca foi sorte Nunca foi sorte É inteligência Por isso te bato E aqui eu preparo Você tá no cruzeiro Levo o cruzado Você vai conhecer o Roberto Carlos É o que eu faço a mão Por isso mesmo faço improvisação Até que você já foi da primeira Mas o cruzeiro Segunda a divisão Demorou Você é o Roberto Carlos Monstrão O cara que entregou o jogo Pra arrumar o meião Olha só, agora faço assim Acabou de novo Outra batalha perdeu pra mim Pro, 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 pro. Grande final. Wm atacou. Kawaru da Espanha. Casaco com uma manga só levantaram. Que agonia desse casaco com uma manga só levantaram. É porque como, toda hora que eu vejo os vídeos, eu olho eço e fico, carai, ficou mais tireo. 1-0-K-1 terminou a conversa! Soita, nós! Yo! Vem, 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 vem! Faz apoio! Olha o flash! Faz o flash! Faz o flash! Faz apoio! Faz apoio! Olha o flash! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Te bati muito no primeiro round, parça, então me desculpa Mas se a gente for parar pra pensar, os dois tá no lucro A nova geração viu que o pai tá mostrando na ativa E sua inspiração ainda tá viva Assim eu tô mostrando Fazendo minha rima, olha o trem malas chegando Eu faço o meu verso Palavra é o gatilho Você também é o trem bala O que descarrilhou do trilho Eu não sou o que descarrilhou do trilho Eu sou o que faz o dinheiro no trilho Você falou que ainda tá viva Reparei que é a porta dos mortos vivos Eu não sou de se imposto Olha, parceiro, que a rima é essa É, você é um morto vivo Fica suave que a bala já vai na testa No lateral você falou que arrumei o meião Aí eu já me adianto O Roberto caiu na lateral Eu subi e desço Cê no lateral arrumei até o meu campo Ó, você não pega Por isso mesmo que eu vou rimando aqui Vai ligar do meu parceiro Que eu faço bem mais bom do que o Jô no ataque Pra sofrer Sou tipo um morto vivo, mano O mundo tem suas leis O lado bom de ser um morto vivo É que não dá pra morrer duas reis Eu fico aqui bem agora e faço Transformei em pedaço Eu faço aqui minha rima e só na humilda Porque sou o espaço É, cê não morre na terceira Por isso que eu trago rimu em evento O que adianta tá vivo por fora Fazendo a rima e morto por dentro Aí não vale, né meu parceiro Por isso mesmo a improvisação É pra libertos menor da mente Criar uma prisão e poder libertar depressão Morto por dentro, você que tá falando Só se arrisca Eu pensei que você era um MC E não um médico legista Eu já faço aqui o meu verso A rima do Cauã conquista Se eu tô olhando no horizonte Salve Cauã, vitória à vista Ah, a vitória tá vista Por isso mesmo eu rimu com alegria Vitória eu vejo na periferia Que eu sou Paulíssimo, sou da Bahia Mas tô suave Fazendo a minha nevada Por isso que eu tô agora Porque se a vitória fosse uma mina Nessa batalha ela te dava dois foras Cala a boca, meu parça Que eu te matei Cês balou várias fitas Mas eu nem lidei Porque o Cauã tá bem mostrão Sim, faço bem assim Fim do que o soco foi fingir Então cala a boca, parceiro Fique ao vir os esquilos Tô fazendo flow com o Cauã Eu me senti no asilo Tô fazendo flow com o Cauã Eu me senti no asilo Pode crer, é nóis Então já toma o remédio Porque essa estratégia Eu não aguento nem ouvir sua voz Uou, o Cauã Começou Ai, desgraceira E aí, rapaziada Você de casa é parcipida votação Poucas ideias Aí família, terceiro round na casa Já deu uma desgraciada sem mistra Quanto é quase, sem começar Calma, começa Eu quero, não quero Vai Sai Tá geral rendido? Assim ó, tá geral Vai Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro outro Porque o bitch é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro outro Porque o seu bitch é de bandido O segundo só mostrou Que na rima cê é monstrão Mas vai precisar Chama alguém pra cantar seus refrão Cê tá ligado? Olha só agora a situação Mostrando pra você Que o Cauã tá boladão Chego desse jeito Você canta muito mal Parece a Vanusa Cantando um hino nacional Eu chego desse jeito O Cauã já tá legal Achou que tá papá Mas vai batalhar só no pau Tranquilidade na cena Na parada Eu canto mal Mas eu sou feio Pra conquistar as mina Belo nas cantada Então já tô suave Meu parceiro se acostume Hoje quem tem voz feia Encontrou um autotune Então é no futuro Meu parceiro se aprimora Já deu sua hora Você perde e vai embora Esse é o Cauã Tá falido, né? Não, meu mano? Pensei que era milionário Tinha roubado um coreano Ah! Cada é parceiro Isso aqui que precisa Melhor roubar um coreano Do que só roubar brisa Ah! Tá ligado? Olha só agora como que eu faço Essa aqui é minha rima Vou chegando no espaço Mas você é ratinho de bique Aqui na city Por isso que eu vou rimando Não faço palpite Olha só o WM Dá um salve pra NASA Rato de brisa Você é o rato de brasa Desde a primeira batalha Falando leste de mina O cara nem tá preocupado Em falar só de rima Tudo bem Aê parceiro Seja mais humilde Seu lugar não é batalha Seu lugar é lá no Tinder Não, não é no Tinder Na batida Você também tinha que tá preocupado Essa é Dariel E eu ando a rima repetida Aí já tá suave meu parceiro A ideia é ótima Só que a diferença é original Você só corre Cê tá ligado aê parceiro moleque Quanto você quer dar match com a rima Minha rima dá match com o rap Cê tá ligado mano entende Isso é sem playback E mostrando que a verdade tá em xeque Eu não dou match com mina Eu também dou match com rap Pra poder ser inspiração Das quebrada lá do meu cep Faço rap por amor Por isso nessa sessão E se eu faço piada Isso é só descontração Demorou, hein? GOOOOO! Ai carai! Último round da noite Vamos fechar a votação Com vocês participando Definam quem será o campeão de hoje mano Esse poder tá aí ó No clique de cada um que tá em casa mano Certo? Participem mesmo Bora, bora, bora Olha não, olha não Ei rapaziada ó Esses dois ainda não trabalham muito aê Mas hoje quem levou foi WM! Pelo menos naqueles campeões aí boa noite É hoje que o Tinder vai bombar É hoje que o Tinder estrala rapaz E aí? Solteiro da Zona Leste Só acima de 30 Tchau 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 Tchau